No meio da safe Já luteou essa casa aqui Estou luteado ai Eu acho Nada velho, nossa achei muita arma Muita bala Nossa eu preciso velho Nossa muita arma, muita bala Mira 2x Não acho nada velho, nossa causa Cara Vai que flash Caralho Tem um nego aqui em cima velho Vou vazar daqui Cadê aonde? Na casa comigo Tá longe Vazar daqui que se não vou me foder Tô bem viu velho De coisa Ai morri velho, eu não acredito Ah não creio Olha que eu tava vazando Vamos setar rápido, vambora Vambora Quer ficar nessa casa aqui? Quer ver? Não não Quer ir lá no airdrop? Onde é o airdrop? Tô atrás Tá longe Tem dois aviões velho Tem dois aviões velho Fazendo um ele 18 20 20 20 20 40 20 21 21 21 20 21 21 22 Um Esse aqui? Não, a casa, velho. Com um corredorzinho, você abre a porta. Ficada bem... Vou pra se esconder. Opa! É aberto isso aqui? É. P.H. Onde que você tá streamando? Na Twitch. Dá uma olhada lá, vê se tá bom. É sim o TV. Tem pouca bala aqui de AK, velho. Caralho! Será que eu troco? Acho que eu vou trocar mesmo. Se você quiser deixar pra mim. Ah, você vai pegar? Não. Mas se você quiser deixar, eu tô com bastante já, né? Eu tô com 120 balas de AK. Ah não, tem muita aqui. Tchau. Olha o carro ali. Olha o carro ali. Achei a cena muito louca. Achei a cena muito louca. Ah, vamos fazer pedágio. Fica aqui no pedágio. Vamos. Caralho, eu consigo subir o guardrail, filha da puta. Só esperar algum trouxa vir aqui e vamos ver. Sim. Fecha a porta aí do seu, hein? Nem tu importa no meu. Fechei a porta do meu. Ficou safe aí? Ah, você tá aí em cima. Você acha que tem que ficar do outro lado? Tô na guaritinha. Não, tá bom aí, velho. Não, vou na guaritinha. Você tem uma visão melhor? Não, não, você tem uma visão melhor aí, velho. Então vai. Dá pra ficar deitado aqui um pouco, sem ninguém me ver. É, então eu tô deitado aqui só espotando, velho. Tipo, pela mira, tá ligado? Não sei se consigo ver algo. A gente tá no safe, tá ligado? Tem que ficar ligeiro com aqueles caras que tavam ali do lado, velho. Sim, mano. A gente tá no pedágio, velho. Mano, eu tô sem nenhuma mira, velho. Só vou botar a mira nessa aqui. Pronto. Mano, achei essa lá no animal, velho. M416... Eu tenho também. M4... M16A4 eu tenho. É, então. Eu tô também com uma M16A4. Mas a M416 é muito louca, mano. M416... Essa musiquinha aí, assim... Tá a hora, né? Tweet de alta qualidade, né, mano? Que game. Você mira pra quem vem da military aí. Que eu miro do outro lado aqui. Pra SW? Sim, sim. Eu miro pra NE. Tem um malboro aqui. Um vinho, atum e lata. Mas... Nossa, tem uma calça também. É, não tá vindo nenhum nego de nenhum lugar. Tô suave, tô safe. Se a área estreitar em nós, a gente tá bem, tá ligado? Aham. Mas, mano, parece que vai estreitar pra cima, ó. Não sei por quê. Caralho, tem muito nego vivo ainda. 46 mesmo. Certo. Também acho que vai estreitar pra cima. Onde ela fecha mais... Raio azul chega mais perto rápido ali, não é? Ah, então A esquerda Vim com... Tô ouvindo o tiro Tô com a música muito alta aqui Vou diminuir um pouco Tem fogo na ponte, hein, pai Não vejo nada É porque game, vim Gostei É que é legal Um dubstep também Point blank Tamo com dois viewers E aí? Bora jogar esse jogo aqui Tamo aqui na safe já Opa, tamo bem, tamo bem Tamo bem Agora vai vir nego Agora vai vir nego dali, né? É, com certeza Então vai Fica ligeiro aqui Tem que subir nesses bagulhetes Isso Agora sim eu consigo Mirar safe Será que dá pra oimir já, rapidão? Dá, dá Ah, então vendo o cara Vindo lá de longe Fui Vamos ver se aparece nego Ó, tá lá na ponte Tam vindo da ponte, é Ai, ai Esses caras vão vir, será? Tem que vir Cheio de bomba Guys Voltei, apareceu alguém? Apareceu lá na ponte Na ponte? Aham, uns três nego Você deu tiro? Dei uns três, quatro tiros lá pra ver Mas ó, se você for ver na ponte Tem nego aí mexendo ali, ó Lá na ponte Lá na ponte Vindo pra cá Vindo pra safe Tá, tem três vindo É, eu vi Eu tô sem mira, mano Três nego Mas você deu tiro mesmo? Dei Por que, velho? Não, mas dei dois tiros Os caras nem viram Os caras estão vindo pra cá agora Então, eles estão colando Vou esperar o nego chegar mais perto Aham, lógico Tô sem mira Por que tirou? Alguém pra lá Os outros nego Deve tá vendo eles e atirando Não, mas aí é de muito longe Vamos ver Tão vindo, ó Tão ali, tô vendo Três, quatro Será que eu tô Tão vindo aí Desceu o morro Eles tão mirando ali Pra ver se tem nego Desceu o morro Não tô vindo em direção a nós Espera Eu não vou atirar Eu vou atirar Eu vou esperar os caras Chegarem bem perto Quando eles chegarem Tipo É Naquele primeiro arbusto Ali Quando eles chegarem Nesse arbusto Vou atirar Vamos citar o pau? Eu vou começar a dar tiro Vai, então vai Calma, calma Espera, espera Posta Pegou bonito Espera Espera Pode se esconder na grama Porra Nossa, o nego Deitou um cara Eu não consigo ver os caras Ele tem um esquerdo avançado Já aí Tem S-150 Nossa, os caras atacaram bomba Ó Viu? Nossa, me atirou Pô, você não se recuperou, velho Recuperei, mas o cara me atirou um HS, acho Tava sem capacete Você consegue mira aqui, raco, ou não? Calma Ó, os caras estão avançando Eles estão avançando É, tem dois avançando Na sua esquerda É, são dois Três, três, três Tem três, tem três O cara atacando a HE, velho Eles não te viram Eu vou morrer, mano Tem um que avançou aqui Fodeu Tomar no cu, velho Vai tomar no cu, mano Ué, sim Paciência no bagulho, mano Ah, mano Você falou Vou começar a atirar também Calma Mas eu falei Calma, calma Que os caras tinham descido Tá ligado É Tá bom Vai, o Puff vai na next? Vai vir ou não vai vir? Eu vou Ah Ó Ó Bela cinderela Quem voltou? Quem voltou? Bora, chaba Chaba Mó bom jogar em tempo frio O PC fica top Fodeu Vou ter que jogar uma custom Adoando Vê aí Que que dá pra vocês fazerem aí Não, faz sim Puffão Joga essa aí Ou joga na próxima Não, pode entrar essa aí Eu entra na próxima Então Pode entrar aí Não entra ninguém Seus felada puta Não, pode ir Vai nessa mesmo Pode ir nessa Eu vou entrar na próxima Não, mano Arrumando um bagulho com o camarada aqui Eu vou abrir o portão pra ele ali Cê já vai jogando aí, irmão Pode jogar aí Que eu já Eu entro na próxima Tá suave Vai, fila da puta Entra aí, ó Tem cueca Vai, pete cueca mesmo Eu tô saindo Já volto Vem, Orce Vocês podem esperar um minuto? Eu não sei, mano Hoje Vai, fila da puta Filho de vesga Filho de vesga Filho de vesga Eles estão aqui Show aí Filho de vesga Filho de vesga Eles estão aqui Gugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug Filho de vesga Filho de zarulha E aí, vai dar ready ou não, porra? Falta algum trouxa pra dar ready Zarulha, meu bem Zarulha Estamos com três viewers Três viewers, é nóis Zarulha Filho de Zarulha Filho de Zarulha Filho de Vesga Estrábica Cadê, cadê aqui, neguinho Agora deu ready Vai, olha, puxa o trenzinho aí, vai, dá alegria Ai, ai Entrar no trenzinho Vai, 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 puxa, cadê Cadê, cadê você Entrar no trenzinho Eu vou gravar o trenzinho, vou deixar gravando o trenzinho lá do início Se você vai empuxando todo mundo Vai, Arce, vem, vem, vem Entrar no trenzinho Entrar no trenzinho Entrar no trenzinho Vai, Arce, só deixa no x Vou deixar o manu andando no igual, igual Aí é boi Tá no load Vai, tá no load Só um instante Nossa, tô arrebentando Entrar no arce, velho Entrar no trenzinho É só você ficar atrás de mim que isso nem que começa Nossa, o negócio tá bugado Não foi esse pá Entrou no trenzinho aqui Nossa, o trenzinho pegando fogo Tá rolando o trenzinho ainda? Tô caindo no bug do milênio aqui, velho Ele entrou no trenzinho aqui Ninguém seguiu nós, temos que nem dois retardados Porra mano, caralho, eu te dizer viu Nossa, tá difícil de subir essa porra Já era Bora, bora Nossa, pra que velho Sempre tem um cara que faz isso, mano Sempre Vamos em Milta? Milta Power? Milta Power, vai, mas tem que cair de pacote Será? Não, não Tem que cair? Toma aqui, ó Do lado dela Então vai Ah, pode ser, pode ser Milta Um, dois, três E fui É pra ir pro Verde, hein, mano Eu tô indo pra Milta, velho Eu também Tem Milta e Milta Power Não, tô indo pra Milta Power Ah, tô indo pra Milta Tô acompanhando o SE aqui pra ele não ficar sozinho É, vem pra Milta, mano Milta Power Milta Power Ó, vou parar aqui nessa fazendinha Nossa, tá caindo quatro, nego Onde eu tô caindo Fudeu, velho É, isso que dá não querer ir com nós Mano, eu achei que era Milta Power, velho Não, mas a gente foi no ca... Ah Nossa, fudeu, velho Vai, vai pro outro lado Vai, vai pro outro lado Vai, vai Caravada Aquela famosa bugada Darisa logo É, então A minha também não tá Vamos, caralho Não achei nada, mano Meu Deus Vai, bagulho não renderiza, velho Ainda não renderizou? Ainda não, velho Aí é estranho Não é, faz tempo Nunca acontecido isso Fica tanto tempo Vamos, velho Vamos, velho Aê, caralho Filha da puta Saiva, velho Tem colete nível 3 já, mano Afinal, cствен, E aí Não tem arma nesta porra Preciso de mochila Mano, tem muito tiroteio aqui onde eu tô, velho, fodeu Ah, tô com dois viewers e eles não são nenhum dos meus Aí é bom, hein Como assim? Tem duas pessoas assistindo que eu não sei quem são Nossa Talvez eu vou começar aqui Puta, eu já vim aqui, velho Tem um bug capotado aqui, tem como descapotar ele? Não, mas pode ter negro nele Negro próximo, né? Que capotou ele Óbvio que tem Eu tô tentando dar um dibraldo aqui nos caras, né? Tem muito negro aqui, uns três times aqui Streamando a 60 fps, tá bom? Que isso, velho? É, tá quebrando tudo O cara tá quebrando tudo, velho O legal é quebrar tudo mesmo Porra, nenhuma arma nesta... Só foi falar, achei uma ump Uma use Tá no Twitch ou no Youtube, assim? Twitch Tá ligado que o visualizador ali em cima é bem atrasado? É bem atrasado, é um minuto atrasado Matar dois vai dar um tempão já Eu sei que eu Só tô te contando Tá me contando? Tô louco Tem uma moto Vou até aí É algo Rapidão Tô indo em direção ao Mahatma Gandhi Me pega aqui Me pega aqui Pera aí Pera aí Achei um carro Nossa, tô com nenhum loot Eu preciso lootear essas casas aqui Se não tiver ninguém Achei um carro Eu estou哥 Prontos para ir? Aff, olha o que o Horst fez com o carro, que moleque doente Que cara louco Fechei na garagem Doidalha Mano, eu to distanciando de vocês Os caras me atropelaram, você acredita? Você acredita? Vocês são muito filha da puta Um cara ali ó, vários Vem aqui, vem aqui Tem um amigo dele Sai, 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 filho da puta Pra onde? Pra onde, velho? Puta, ah, eu caí aqui no... Pra onde, Horst? Mano, vem aqui na sacada Nossa, uma bugadão a mira, velho Eu não tenho mira, velho Onde você vai agora? Pô, derrubei o amigo deles também Olha lá os caras na pedra Nossa, bugadaço Que bug é esse, velho? O cara usa a mira, a mira, a mira pro chão Que pedra é essa que eu to mirando? É É Que isso, velho? Ah, tá bugado aqui Quando eu olho você, você tá mirando buga Também Olha lá, o rato tá olhando pro chão Olha aí esse bugo Nossa Eu não consigo ver nada o que vocês tão fazendo Eu vou sair louco Sai louco, sai louco Vamos sair louco? Pega o carro e sai louco Vem, Horst Vem, 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 vem Atrás de você Tem uns caras vindo Dois Um atrás da árvore e uma pedra Atropelar? Pô Vai Vai morrer, você tá ligado Tem uns quatro, tem uns três, três, quatro, tem uns três, quatro Tá ligado, é que ele vai morrer Tudo esquerdo, tudo esquerdo Atropela, atropela Calma Nossa Boliche, pô Vai, boliche Tá live, boliche Tá live, boliche Tavam todos juntos, velho Tava legal de atropelar Ah, mano É pra direita, filho Perdeu Cadê? Ah, é direito, tudo direito, atrás da casa Quando morro Nossa Que que foi isso? Ali, ali, ali Dentro da casa Dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa Dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa Entra na casa, entra na casa, vai Cala a boca E aí Xinga os caras Xinga os caras, xinga os caras, Raku Você tá ali morto ainda, não dá pra falar, xingar eles Eu matei um Nossa, o Orsie tá bugadaço aqui E aí E aí, vocês não morreram ainda, morreram? Não, falta o Orsie Tem dois caras dentro dessa casa Nossa, quando você mira A buga, a mira Nossa Buga muito Tem dois caras Tudo atrás da casa Tudo atrás da casa Três, quatro caras Ahhhh Dezessete pontos, mano Que que foi essa partida, mano? Eu fiz... Ah, vocês morreram muito rápido De novo Rapidão, velho E aí? Ué, o cara me atropelou, mano O que que eu posso fazer, velho? Tá caindo mais perto de todo mundo, velho Fazer um custom match aí? Bora, bora tentar fazer um custom, mano Qual que é a brisa do custom? Nunca joguei na minha vida Entra quantos caras quiser, mano E você pode selecionar Quantidade de drop Pode multiplicar Deixa eu ver se é um custom rolando agora Não, deixa a quantidade de drop monstro Eu acho que você só consegue entrar em custom Se você tiver sozinho, mano Será? É, eu tento em par e não dá Eu tento sozinho Abre aqui os custom que tá rolando Deixa eu ver Custom match Eu não tenho que fazer um ano em latino Aqui, ó Custom match Eu tô sozinho, entendeu? Entrei Dei livre Abri, ó Tem um no name esperando 37 barra 100 E o resto tudo Cadê custom? Tem um na Ah, tem na Ó, tem um... Ixi A gente não tem como criar, não? Tem custom? Eu não sei como que cria É Ó, tem um 72 barra 100 Do IP Mas tá... Mas tá com cadeado Ah, tem senha Caralho, tem que entrar no Twitch do cara É, só se entrar, né? É Tweet Tweet Tamo em 5 Tem um de 75 Tem um de 75 Vamos ler Ah, não, mano Peraí, peraí Qual que é a password? Tweet A gente não tem ainda O... É se entrou na Twitch do cara Pode ser descobre Eu entrei? Você não entrou? Não Vai, Fufi Entra na Twitch do cara Filho na porra 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 O maluco é obeso, mano. Cara, é obeso? Ah, mano, essas partes, né? Ah, isso é o dobro do tamanho dele, velho. Olha o tamanho do cara, tiozão. O cara tem uns 50 anos, mano. Quero ver, quero ver. Olha o cabelo dele, parece o Dragon Ball verde, mano. Ah, eu tô vendo, eu tô vendo pelo... Mano, eu descobre a pássoria, pelo amor de Deus. É, tô tentando entrar ainda, hein, papacau. Papapapacaracatacatu. Paracatu. Password o quê? Stream for password... Putz, eu não sei ele em inglês, mano. Calma. Stream for password eck round. Que isso? É viva, gente. Each round, cada round. Mandei no TS. P-W-P-U-L-Z. Só que o U tem o... Ah, each round. Vai, P-U... Mas o U é bugado, velho. Eu vou mandar na... Eu vou mandar no... Eu vou mandar no TS. No TS. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É coole, mano. Vai, 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 vai. Mano, tô streamando com jogo aberto. Vai, 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 vai. Eu dei, vai, vai, vai. Nossa, olha o tamanho do nego mesmo. Olha o cabelo dele, atrás do Dragon Balls. Pode essa porra, velho. Não é da... Como é que faz? Eu vou copiar, Incorrect Password Incorrect Password Nossa, esse cara é gigante mesmo, hein mano Please Mas a casa dele é massa, hein mano É Ah, o cara tá de green screen O cara tá de green screen, eu falando da casa do cara O cara tá de green screen na cozinha Mano, cadê a Password Password diz Boba B-O-B-A É isso mesmo? Uhum Isso T-game already started, começou Porra Bosta Ó, tem outro ali ó, balls, frags, pans Mas tá com cadeado Ali ó, no name tá esperando mano, no name Será que não rola? Mano, o ipaku também No name, mas só que é AS Server Vai tá um lag da monstro AS é Asia Asia Nossa, é verdade Tem um no X6 valendo fazenda dos brasileiros, que bad Como assim X6 valendo fazenda dos brasileiros? Sei lá, tá inscrito O que que é fazenda? O que que é esse bons frags, pans? Quer entrar mas tem que ligadeado também Ah mano, como que a gente cria mano? É como que... Eu não sei, eu não sei Alguém entra no Google aí e vê? Deve ser dedicated server se pá A maluco começou Pô, apareceu outro aqui ó Bows, frags, pans Mas tem password também Ó, o ipaku daí entrou mais gente velho Mano, olha que brisa Assiste a live dele pra você ver Oito caras no time dele, mano da hora É oito men e é Max Lute Você já chega na casa na casa Para de mastigar bife, gordo Mastigar bife Tá mastigando bife aí, puf filha da puta Vai assim, tô vendo pela sua É mano, eu vou fazer o que? Não tem o que fazer velho, é... Olha a qualidade do cara em roda liso, mano Qualidade full, velho Vou ter que entrar no ipacui aqui ó A gringa é embaçada, mano É, eu tenho que fazer velho O PC lá é lixo Vamos tentar entrar no no name? Mas como? O no name tá desde tarde aí Cliquei, ok Joga o 6-1 aí, velho Entrei no no name, entrei no no name Não, pode jogar aí Não, 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 pode jogar Clica no no name Mano, o no name tá desde tarde E ninguém começa esse jogo Ah, então é quesito e tu mete nisso Joga o 6 aí, uma, velho Vê na stream do Do Sinho Public match, S a 7 Então eu vou começar a convidar os cara trouxa Chama, chama trouxa aí Chama nego trouxa Como você chama? Stefano Os cara não perdoa, mano Vai mano, dá play Dá play porra Vai seus filhos de vesga Vai seus filhos de vesga Filho de estrabica, zarulha Filho de ascendente, banguela Eita, tem uns mosquitos aqui Vários mosquitos, nada a ver Mano, se você quiser pegar um CS É top CS de protesto? Demorou Não dá mano Tô precisando de um pau patente Tô precisando pegar Prime Preciso pegar Prime pra reativar um iPad que eu tenho aqui Mano, amanhã a gente tem um jogão de Airsoft muito top aqui na City Aí tchau da manhã A gente tem campeonato da Amadora do CS Valendo dois mil reais Tô sabendo TGC? Aham Passamos de grupo Começa nove da manhã, velho E as partidas é sorteio Então a gente tem que ficar acordado das nove da manhã Até as oito horas da noite Sendo que a gente não sabe se a gente pode jogar A partir das nove ou a partir das sei lá que horas São quantas partidas? Pra ganhar dois mil reais a gente precisa vencer seis Essa é a brisa Vencer seis partidas Ganhamos seis partidas Ganhamos dois mil reais Grana, hein, velho Ah, mano, jogando CS como hobby, velho, é grana Então, pra brincar assim É Sete facras valeriam dois mil reais Mas é o seguinte, a gente tem que jogar certinho e tem que acordar Todo mundo de pé direito e aí vai Aham Por que, mano? Tem nível que é muito sequelado Mas às seis e amanhã As seis e amanhã? Nove da manhã Até que horas? Até as oito horas da noite Eu digo assim, vocês tem que jogar seis partidas amanhã? Aham Nossa, mano Seis horas de jogo As vezes acontece As vezes acontece de demorar E a final ficar pra outro dia Uhum Só que aí, mano, a final é até streamada Comentada com comentarista ao vivo Pá Ou nossos nomes sendo falado para mais de 139 milhões de pessoas Daora, hein, mano É louco Daora, mano Vocês tem que ganhar um bagulho É bom que ganha... Como é que se diz? Imagem? Não é imagem Ganha... Ah Aparece no cenário, né? Sim, mano O Fallen chamar os seis e depois palito Eita Ué, mas é o certo É... É Fallen, SH Raco, FNX Tem que deixar o taquinho, mano Taquinho, tá brilhando É... Mas bota o mob Pare de comer sucrilho aí, gordo Filha da puta Sucrilhos Sucrilhos Sucrilhos, mano Tô comendo o passatempo da minha filha, mano Olha aí, ele rouba rango dela, velho Desde que eu conheço por gente Fazer o que, mano? Passatempo não tem quem não resista, mano Passatempo sem recheio Isso é louco Sensacional essa bolacha de brilhos Nossa, mas é com recheio É boa pra caralho Uhum Aí vai chegar amanhã Fia morrer de fome Uhum Vamos cair lá Vamos cair, gente O Stauber Não, o Stauber não dá pra cair Então ele, hein Vem aqui, ó Acho que ali é melhor Aqui, ó Aqui, ó No amarelo, ó Não, sujo ele Amarelo A gente tá de boa lá no sul Com o azul Será? É, mano Será? Eu vou selecionar minha casa Essa aqui vai ser o fim Onde eu vou cair Adiós Bonitos Nossa, cai bastante gente aqui, hein Aham Ó Já tem um ficando pra trás, véi Que eu tô vendo Olha o Pardal pra onde ele tá indo Nossa, tô lesando, véi Olha o Pardal, ele tá indo lá, pôs Pardal, você tem que mirar pra cima E apertar o W, mano Tem muito negro caindo pra aí Onde você a gente tá indo também, viu, véi Não tem problema, mano Ele vai cair Tem problema Tem maconha aqui Mano, não tem ninguém caindo aqui Tem muito negro caindo aqui, véi Tem muito negro caindo aqui, véi O maluco tá tentando cair Mas ainda que tá caindo mesmo é nós Que tá aí em primeiro Ah, mas não renderizou, véi Não renderizou Não adianta Pô, eu vi sua Twitch É muito lixo, mano Não renderiza nunca É mó brisa, né? Mano, o meu tá renderizado já Desde lá de cima É, desde lá de cima Mano, tem muito negro caindo aqui, fodeu Fodeu Olha aqui seus boss Quem cai aqui vai morrer Já vou avisar, hein Pega, pega doze Pega, pega doze Pega doze Que sala Ah, cê tá mal longe, mano É um orça aqui Pega num cara Cara, rato, véi Fica indo na minha casa, véi Sai fora Nossa, o cara é muito rato, véi Meu Deus, mano Ligeira, mano Não vi ninguém Ainda mais vai ter nego aqui Ah, cê é muito rato, véi Não vai pro canto sozinho, mano Não vai Porça Vem pra cá, mano Tem um monte de nego aí, hein Vem pra cá onde eu tô, mano Vem pra cá onde eu tô, mano Eu achei uma também aqui 8x Matei um, matei um, matei um, matei um É, mas eu não tô com vocês, eu tô sozinho Tem mais, hein Tô vendo aí Tô ouvindo o passo Ó, entrou, entrou Só eu? Não, ali Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Passou ali, ó Passou ali, ó Passou na porta, ó Batido Ah, mano, me derrubou uma só de 12 Pega isso, pega isso Pega isso Ah, matou Falei pra você O cara entrou, mano Nossa, tomou uma só também Ah, que jogo bosta Ah, joga um lixo Olha aqui Tela eu, tela eu Morreram? Tela eu, tela eu Vai pra cima, vai pra cima Morre agora Vai, vai, um pra cima dele, um pra cima Guardar de pistola Nossa, errou tudo Na esquerda Ah, nossa, mano Como não morre, velho? Meu Deus Morri O navegador fechou a musiquinha aqui Vou botar um dubstep agora Pra ver se fica mais doido, hein? Dá soco, porra A parte X dá soco Que esquina da puta tem de bom Nada? Isso Ah, tá perdão Para começar a outra no começo do jogo, né? Ah, nossa Que loucas Que loucas Calma Sabe como fazem com imóveis? Tem uma foice pra matar os caras lá Tem uma foice Tem uma foice Eu vou, velho Eu duvida quanto Tá arrasada Tu mata Eu me lembro Que vale quanto, pai? Os caras tão saindo da bomba, hein? Ontem é lá, mano É, da hora você chegar Entrar com uma bomba na mão Explodir você e eles Que bom o que ela fez comigo Olha lá na live, vê se tá bom Olha o cara aí Ai, cê pá é Ai, cê pá é Que me passa Tudo virado Pô, eu levei um, véi Só sei disso Eu também Eu levei o meu Vem embora Vem embora seis Tem vinte pistolinha ali Ainda recarreguei Piii Tá pistola levando Bora o CS Bora o CS, era? E aí? Bora Vamos, patrão Bom, então é isso aí Vamos Vou terminar essa live aqui de Battleground Vou fazer uma live de CS GO Smurfette Smurfette Falou Até mais Adios